Oi gente, estamos aqui com o Consultório Caste e estamos aqui na feira Hospital Médio, a maior feira de negócios em saúde que funciona aqui no centro de convenções de Olinda. São três dias desse evento maravilhoso que acontece há bastante tempo já. E aqui tem muita geração de negócios, tem relacionamento, tem trota de ideias. O estúdio do Consultório Caste está itinerante aqui juntamente com o da 103.1, a rádio HITS. E é um prazer enorme estar recebendo aqui ela, doutora Karina Corrêa, ela que é cirurgiã dentista, esteticista, ozonioterapeuta e ela que sabe tudo aí de harmonização facial e muito mais. Doutora Karina, que bom recebê-la aqui no nosso Consultório Caste. Olha, eu que agradeço a participação aqui no Hospital Médio, a participação aqui do Consultório Caste, principalmente aqui da 103. Então assim, lógico, em breve a gente vai estar fazendo algo maior, com mais perguntas, envolvendo mais a população, para que as pessoas conheçam um pouco, não só do meu trabalho, mas daquilo que hoje é muito comumente falado em toda a mídia, que é a harmonização facial. É, e olha que ontem teve palestras aqui da odontologia e seu nome foi citado, viu? Olha que responsabilidade a minha estar aqui conversando contigo. Não, é verdade, a gente já está há bastante tempo no mercado, há mais de 20 anos. Então assim, a gente já tem um nome realmente, né, consolidado. Além de toda uma experiência com relação a atravamento odontológicos, né, porque a harmonização oro-facial é uma especialidade da odontologia. Então assim, a gente aborda não só a questão oro, né, mas a questão facial como um todo. Então hoje a harmonização facial, ela deu um boom, principalmente após a pandemia. Foi um dos mercados, assim, que mais cresceram, onde as pessoas puderam ter mais chance ou mais tempo, e se olharem mais, e lógico, né, com o crescimento do mercado estético, que é um dos mercados que mais cresce em todo mundo. É verdade. E agora, no caso de uma harmonização facial, quem é que pode estar realizando esse procedimento? É o dermatologista e o odontólogo, o dentista? Olha, legalmente falando, a harmonização oro-facial, ela é exclusiva da odontologia. O que acontece é que existe a harmonização facial, a harmonização corporal, e lógico, isso depende de cada conselho de classe. Com relação ao que você citou, a dermatologia, a dermatologia, ela trata também da parte estética, mas vamos lá. O médico, quando se forma, ele vai fazer uma residência. Então ele faz dermatologia, mas ele não estuda somente estética. Ele vai estudar toda a parte de tratamento de lesões, a parte terapêutica, nesses dois anos de residência. E durante esses dois anos, ele tem um pouco de abordagem da parte facial e parte estética. É diferente de um cirurgião dentista. Ou, por quê? Porque o cirurgião dentista, ele tem dois anos exclusivos só de harmonização facial. Então, assim, além do know-how, da parte anestésica, que é bem importante, de anestesiologia, a gente escuta muitos relatos, lógico, né? A gente sabe que tem profissionais e profissionais em todas as categorias de classe. Mas a gente sabe que quem é cirurgião dentista tem uma facilidade da anestesia muito melhor na parte facial. Então, o paciente, você só tem um pouco mais de conforto. E isso a gente escuta muito dos pacientes, né? Que existem profissionais que não utilizam anestésico, que fazem sem anestesia, que doeu, e isso, aquilo, outro. Então, assim, é um conjunto de fatores. Existem outros profissionais que podem, sim, fazer a harmonização facial, mas desde que tenham uma especialização em estética avançada. Como, por exemplo, o farmacêutico, mas tem algumas limitações que o conselho impõe. O fisioterapeuta também, até mesmo o próprio esteticista também. Então, assim, o que a gente tem que verificar é que quando se trata de harmonização orofacial, é uma especialidade legalizada no Conselho Federal, desde 2019. Foi uma coisa que teve muitas brigas jurídicas com relação a isso, mas hoje a medicina já atua em conjunto com a gente. Inclusive, recentemente, eu tive uma entrevista muito legal com o doutor Emílio Leão, que é o cirurgião plástico, que está no meu Instagram, e vai sair na TV nova agora, nesse sábado agora, onde ele fala dessa parceria, que hoje é bem importante, entre quem faz a harmonização facial e quem faz cirurgia plástica. Ele fala até que, na entrevista, ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que a gente hoje prepara o paciente para fazer uma plástica, porque antes ele pegava o paciente com uma pele ressecada, uma pele desidratada, uma pele não trabalhada. E hoje ele já pega uma pele no melhor estágio para que ele consiga um resultado muito mais eficaz cirurgicamente. Então, na realidade, as profissões, elas se unem. É algo interdisciplinar. Isso, é como se fosse uma equipe multidisciplinar, porque você também, após uma cirurgia, precisa de uma fisioterapia, né? Precisa, e precisa também de harmonização. Então, assim, quem faz cirurgia plástica, tem gente que pensa assim, eu vou fazer uma cirurgia plástica, não vou precisar de harmonização. É engano, porque a pele não para de envelhecer. Então, você vai fazer a cirurgia plástica, mas você vai precisar continuar com todo o gerenciamento de pele. E as pessoas também confundem. Gerenciamento de pele, tratamento de rejuvenescimento facial de pele, com a harmonização. Achando que a harmonização é aquela transformação, aquela coisa de ficar transformada, né? Então, assim, não é isso. Na verdade, isso aí é algo que vem da pessoa individual e do profissional que, às vezes, faz algum exagero. Ou vai na conversa do paciente, aceita o que o paciente quer fazer, mas, assim, a harmonização, ele é o equilíbrio. O nome já fala, harmonizar. É você equilibrar a face. É você gerenciar a pele. É você rejuvenescer com qualidade. É você envelhecer com conforto, sem você se achar, sem você se deprimir com aquilo que você vê. Isso. E, recentemente, a gente vê várias notícias na imprensa, como é o caso, assim, de idosos, realizando a harmonização facial, que foi o caso do ator Stênio Garcia, né? Muitas pessoas criticaram, muitas pessoas postaram, fizeram até meme dele, né? Figurinhas. De que ele realmente transformou o rosto. Mas isso realmente é um erro ou é o pedido do próprio paciente? Então, no caso do Stênio Garcia, eu estive dando uma linha, uma pesquisada. Aquela foto inchada ali, bem grande, foi uma foto de um pós-imediato. Então, assim, existem aquelas fotos de pós-imediato que realmente não existe aquela coisa do paciente fazer um procedimento e ele sair sem inchaço, sem edemas, sem o rosto perfeito, porque não é mágica. Você trabalha com a pele. Se você der uma pancada na pele, no rosto, vai inchar fácil. Se você, às vezes, morde um lábio, ele incha, sangra com facilidade. Então, assim, dizem, né? Que aquela foto foi um pós-imediato, que não foi a que causou um edema grande, lógico. Mas, assim, a gente ainda não sabe se foi algo que foi solicitado por ele colocar uma grande quantidade. A gente ainda não verificou o pós, mas ou se foi alguma coisa que causou um edema. Eu acredito que um profissional, qualquer profissional, não iria trabalhar para deixar o paciente daquela forma. Os internautas também não perdoam, né? É. Todos jogam na rede e acaba, né, que tem vários comentários, enfim. Agora, a harmonização facial, doutora Karina, a partir de que idade o paciente já pode se submeter a uma harmonização facial? Ou não existe idade? Olha, existe sim idade. O ideal é que o paciente já esteja formado, tanto muscularmente falando, quanto na parte óssea, para que a gente consiga definir com qualidade aquilo que ele vai fazer. Mas vamos lá, por exemplo, um paciente hoje com 16 anos, 17 anos, que está ali já quase que formado, não vai crescer mais, não vai... Então, só com autorização legal, com autorização do responsável, você pode fazer. Mas o meu aconselhamento é que sejam procedimentos que realmente estejam atrapalhando a vida daquele paciente, algo que ele esteja sofrendo bullying, por ser alguma coisa do tipo, um nariz, uma orelha, algo que esteja atrapalhando o convívio social dele, mas que não seja algo simplesmente por estética. Eu acho que a gente deve ter limites nessa idade. E a partir de que... O procedimento mais simples até aquele... O top, que realiza realmente uma mudança. O cliente pode pedir a partir de quê? Um procedimento mais simples. Qual seria? Olha, nenhum procedimento de harmonização facial, ele é simples. Eu vejo muita gente aplicando botox em salões de beleza, nada contra, desde que seja legalizado. Eu vejo muita gente banalizando, Ah, é só um botox. Mas, para quem não sabe, o botox, ele é produzido por uma bactéria chamada de Clostridium botulinus, que é a bactéria causadora do botulismo. E hoje a gente vê muito essa doença voltando. E a gente sabe que o botulismo, se não for tratado em 48 horas, tomado soro, antibotulismo, nos grandes hospitais, o paciente vai a óbito. Então, assim, um simples botox, ele pode causar desde uma pitose de pálpebra, uma assimetria facial, ou até mesmo o paciente irá óbito. Então, assim, eu não encaro nada com facilidade. O que eu vejo é que as pessoas banalizam muito o procedimento e trabalham simplesmente por estética. Daí a importância do paciente, o público que está interessado, procurar uma pessoa capacitada, um profissional capacitado, né, para essa situação. Exatamente. Eu acho que hoje é importante se verificar qual o material que está sendo utilizado, verificar lote, verificar fabricação. Porque a gente, existe um mercado negro, a gente sabe que existe, dentro de qualquer área. Então, assim, a gente tem que verificar a idoneidade daquele paciente, ver qual é a curva de aprendizado daquele paciente. Porque hoje existem cursos de final de semana, onde, no dia seguinte, o aluno já está querendo fazer até mesmo ser um professor. Então, assim, a gente deve entender que tudo tem seus riscos, né, e principalmente, pesquisar quem é o profissional. Isso aí é muito, eu acho que é muito mais importante do que o paciente. E eu vejo muito isso. O paciente pergunta para mim, qual a marca do seu botox? Mas ele nunca me perguntou, quantos anos você trabalha com isso? Então, assim, isso é tão importante, é mais importante do que uma marca. E a doutora Karina já está há mais de 20 anos no mercado, né? É, na odontologia eu estou há mais de 20 anos. Na harmonização facial, a gente não pode nem falar que está há mais de 10 anos, porque a toxina botulínica, ela começou realmente a aparecer como estética em meados de 2000. Então, não existe nenhum profissional de harmonização que vai dizer que há mais de 20 anos, porque 2000 foi nos Estados Unidos. Aqui, praticamente, os cursos começaram em 2006, 2007 e 2012, onde realmente começaram os primeiros profissionais dentro do Estado de Pernambuco. Então, mesmo os mais antigos, eles têm 10 anos. Lembrando que a especialização, ela foi consolidada em 2019. Olha aí. a gente tem pelo menos quatro, cinco anos de especialização. É uma especialização BP ainda. Olha aí, a importância da doutora Karina Corrêa reforçando, né? Para o paciente não cair no ponto do vigário, né? Como é que a gente chama? Agora, doutora Karina, por que o Botox? A gente deve desconfiar de um procedimento de aplicação do Botox barato, que a gente está vendo tanta oportunidade aí, que cabe aí para muita gente, né? Olha, sempre tem alguma coisa por trás quando é muito barato, tá? Porque, assim, existem profissionais que não vão pagar para trabalhar. Então, tem alguma coisa que não bate a conta. Lógico, quando você tem uma clínica escola, você tem mais vantagens na compra de alguns produtos. Mas um consultório particular, onde oferece um preço muito barato, tem que realmente ficar de olho aberto. Muito bem. Vamos falar do procedimento de preenchimento. Sim. É muito procurado? Então, é muito procurado, mas hoje as pessoas já estão mudando um pouco. Elas estão entendendo que o preenchedor, muito conhecido como ácido hialurônico, ele não é, hoje, a principal escolha de paciente. Vou dar um exemplo. Para que você trabalhe com ácido hialurônico, a pele tem que estar ok, tem que estar firme. Porque o ácido hialurônico, ele é um volumizador, ele é um preenchedor. Se eu colocar numa pele flácida, ele vai sofrer pitose, queda, assim como a gordura também. Então, não existe preencher um bigode chinês numa pele flácida com ácido hialurônico. Então, a gente precisa estimular a colágeno, usar bioestimuladores, preparar a pele para depois fazer um refinamento com ácido hialurônico. No caso de uma pele já flácida, de uma mulher de 60 anos, o bioestimulador ali atua? Sim, olha, eu falo que o bioestimulador, a partir dos 25 anos, é importantíssimo que todos utilizem. Porque é o bioestimulador que vai firmar a pele. Ele vai melhorar a sua qualidade de pele para que você consiga ter um rejuvenescimento tranquilo, sem grandes suprimentos, sem grandes valores, e principalmente com naturalidade. Aí, o bioestimulador, doutora Karina, para quem está nos assistindo agora, como é, o que é que ele serve, para quê, como é que aplica, não dói, que a senhora está falando aí, né? Olha, o bioestimulador, a gente tem várias bases dele. Tem a hidroxapatita de cálcio, o ácido polilático, e tem a cólica plantona. Então, assim, todos eles, todos eles, através dessas três bases, eles têm várias marcas, diversas marcas. O que o profissional tem que verificar é qual é o mais indicado. Isso tem variação de custo, de quantidade, e de localidade de aplicação. Então, tem bioestimulador que pode ser aplicado na região frontal, tem outros que não. Então, tem bioestimuladores que são percutâneos, que são aplicados através de agulhas, ou de cânulas, tem outros que não. Então, assim, o que a gente deve verificar é qual é o melhor bioestimulador para o paciente. Então, mas há uma variação enorme no mercado, tanto de preço, quanto de aplicação. Ele é um procedimento mais acessível, vamos dizer assim. Ele é mais acessível, e hoje é o mais utilizado no mundo. Olha aí, interessante. Vamos falar agora, doutora Karina, um pouquinho sobre aqueles fios de sustentação, que a senhora sabe o nome aí, como é usado. Tá, os fios, na verdade, são conhecidos como fios de PDO. Muita gente, antigamente, falava de fio de ouro, fio de fio búlgaro, fio de fio urso, enfim. Esses fios já são um pouco mais ultrapassados, porque hoje, as pessoas precisam de colágeno. Então, depois que foram lançados os fios com colágeno, esses são os fios que são utilizados hoje no mercado. Então, esses fios, eles têm diversos fios. existem fios para preenchimento, existem fios para sustentar, para tensionar, elevar o tecido, existem fios que sejam para tratamento de melasma áquire, existem fios que fazem rinomodelação, nariz. Então, assim, o fio hoje, ele tem diversos tipos de fios para diversas áreas da face. o que a gente tem que entender é qual a quantidade, qual a importância, né, de você estar utilizando o fio ali e saber que o fio por si só também, ele não vai resolver sua vida. Não é uma plástica, né? Não é uma plástica e outra coisa, se você tiver com a pele extremamente flácida, uma pouca quantidade de fios, não vai resolver. Por isso que hoje os pacientes, eles falam assim, ah, eu vou usar, tudo isso de fios, vou usar menos, porque um profissional X falou que eu precisava de menos, mas aí esse menos tem pouca longevidade, porque a pele pesa e o fio rompe. Então, assim, é importante entender que o fio precisa ser estruturado para ser aplicado. É, não é uma troca por uma plástica. Muitas pessoas pensam, né, vou fazer isso e estou livre da plástica. Não. E nem quem faz plástica vai ficar livre de fios. É, verdade. Agora a gente vai, a senhora também faz a ozonioterapia. Sim. Como é que é essa terapia? Olha, a ozonioterapia, hoje, ela foi aprovada recentemente pelo governo federal como prática integrativa, mas no Conselho Federal de Odontologia já tem essa aprovação desde 2015. A ozonioterapia, ela trata cientificamente mais de 250 doenças, comprovadamente. A ozonioterapia nada mais é do que um oxigênio potencializado, onde você transforma o O2 em O3. E aí você pode utilizar em toda a região do corpo, tanto para a estética quanto para o terapeuta. Terapêutica, mas lógico, a gente tem que entender que o ozônio, ele não substitui nenhum tratamento. Ele é um tratamento complementar. E esse, a ozonioterapia, ela tem um custo mais elevado, né, doutora? Não, pelo contrário. Ah, é? A ozonioterapia tem um custo baixíssimo e é muito por isso que muitas profissões, muitos profissionais, né, não gostam muito, porque é um tratamento de baixo custo, é um tratamento que não tem royalties, então, assim, todos têm acesso. Então, a gente vê muito nas palestras de um médico chamado Lair Ribeiro, que é bem famoso o mundo inteiro, e ele é um dos que eleva o nome da ozonioterapia, mesmo o CRM sendo contrário à prática da ozonioterapia, a gente sabe dos benefícios, daquilo que o ozônio traz pra gente, e, assim, contra fatos não tem argumentos, né, e principalmente contra a ciência, porque não é algo que um fulano faz porque dizem, é algo que já existe na própria literatura científica. No caso, pra estética facial, digamos assim, quais são as vantagens da ozonioterapia? O ozônio, ele trabalha como bioestimulador de colágeno, o ozônio, ele trabalha também como um acelerador de metabolismo, então, ele também é um lipolítico, ele reduz gorduras, o ozônio também trabalha como corticoide, como um anti-inflamatório, então, assim, a gente precisa muito do ozônio em determinadas situações e, principalmente, em tratamentos de intercorrências, onde quando a gente injeta um oxigênio a mais no paciente, muitas vezes, elimina ou previne o paciente por uma câmera hiperbárica, por exemplo, que é caro. Então, o ozônio, hoje, é um tratamento, tanto um tratamento estético quanto terapêutico. E quem pode aplicar o ozônio? Quem pode aplicar o ozônio? Qualquer profissional onde o conselho, ele reconheça a habilitação. Antes dessa regulamentação, recentemente aprovada no governo federal, todo mundo se falou em ozônio-terapia, que foi aprovado como a terapia integrativa, muitos profissionais, eles estavam ali autorizados. Mas a Anvisa, ela, na sua nota técnica, ela colocou algumas limitações para a utilização do ozônio. E, dentro da odontologia, a gente tem essa resolução que já estabelece a utilização tranquilamente. Mas existem outros profissionais que ficaram de fora. Então, o que a gente aconselha? Que procure a Associação Brasileira de Ozonoterapia para verificar como que anda essa questão jurídica, porque foi recente, ou o próprio conselho estabeleça o conselho do Prefito de Fisioterapia, ou o Corente de Enfermagem, para que eles vejam como que eles estão trabalhando a nível de ozônio-terapia. Muito bom, muito bom. E, hoje em dia, a gente não só se detém ao público feminino, né? A senhora tem pacientes masculinos, os homens estão procurando muito os tratamentos? Olha, estão. Os homens procuram bastante. Hoje, eu acho que está bem igual essa procura. não é uma procura que... É uma procura que antigamente não era assim, tinha um certo preconceito, mas hoje, o homem, ele quer se sentir melhor. É verdade. Porque ele vê a mulher melhor também. então, ele procura muito isso. E, principalmente, os homens que são solteiros e divorciados. Então, esses daí são os que procuram mesmo, Os que mais procuram. Mas aquele homem que está azado lá, está vendo a mulher bonitona, também vai atrás, né? É, vai menos, viu? Vai menos, vai menos. Se acomodou um pouquinho. Se acomodou um pouquinho mais. Agora, os outros vão mais. Por que os homens procuram mais de tratamento? Olha, eles são mais exigentes, por incrível que pareça. Ah, é? São mais exigentes porque eles já vão com aquela coisa do que eles querem. Então, eles querem daquele jeito. Hoje, o que eles procuram mais é deixar o rosto másculo, o rosto mais definido, tirar um pouco aquela bochecha, aquela coisa mais arredondada. Sim. Eles querem mais um rosto definido. e principalmente nariz, né? O homem, ele tem essa coisa do nariz aí que ele quer harmonizar o rosto, na verdade. Então, tem bastante procura masculina hoje. Bacana. A gente vê muito influenciador digital, né? Fazendo agora a harmonização. Alguns até falaram que se arrependeram. Existe essa situação de reverter uma harmonização? Fazer o contrário? Existe. A gente pode, sim, reverter a harmonização porque, e além do que, todos os produtos hoje utilizados são reabsorvíveis. Então, com determinado tempo, vai voltando ao normal. Por isso que sempre tem que estar continuando o tratamento. Mas, se você fez algo e não gostou, tem, sim, total possibilidade de reversão. Já chegou no seu consultório uma paciente ou um paciente arrependido que fez em outra situação? Doutora Karina, por favor, me ajuda aqui que eu quero retornar com o meu rosto. Na verdade, não com o rosto, mas, assim, com algumas coisas que acontecem. Como, por exemplo, chega em casa o marido não gosta. Então, a filha não gosta. Então, aquela pessoa que tem aquela influência da família, mesmo ela tenha saído gostando, ela, algumas vezes, ela, aí a gente tem que trabalhar muito essa coisa na mente feminina. E a gente sabe que hoje tem muito essa questão das mulheres, né, que chegam em casa e tem a estima diminuída. e isso acontece bastante. E, às vezes, a teta bem bonita, bem baqueona, mas ela volta para baixo. Nossa, infelizmente, isso acontece mesmo. Doutora Karina, o nosso tempo aqui é curtinho, mas foi ótimo, maravilhoso, bem esclarecedor. Vou te deixar aí à vontade para as colocações finais. A sua área de atuação é mais em Jaboatão, sua clínica? Isso, a gente atua em Jaboatão, mas também atuamos em Recife. O meu Instagram, vou deixar aqui para vocês, que é o arroba doutora DRA, doutora Karina Corrêa, Karina com K, né, Corrêa sem o I. E a gente tem cursos de especialização em harmonização orofacial, estética avançada, cursos livres, residências, outras especializações. Então, a gente trabalha, inclusive, com sedação consciente, que é uma coisa, é uma novidade hoje no mercado. Então, o paciente quer conforto, como eu disse sempre. E assim, a gente está aí à disposição e é isso, gente. Que bom, a sua clínica lá em Piedade, é Piedade ou Candeias? A gente tem hoje uma clínica em Piedade, em Candeias. A gente tem, em Candeias, temos duas clínicas, Piedade. A gente tem Barra de Angada, tem o IPCEP e a gente tem também uma parceria com a SESP Europa, a Universidade Portuguesa, hoje, dentro do Brasil. Então, a gente tem muitos locais de atendimento e de cursos também disponíveis para todo tipo de profissional. Não só dentista, mas profissionais da área de saúde como um todo e da estética. Maravilha, é só seguir o Instagram aí da doutora Karina e ficar por dentro de todas essas informações e novidades no mercado, né? Eu agradeço, gente. Em breve eu estarei lá. Se Deus quiser, vamos falar da sedação consciente também. Vamos abordar, né? Sim. Mais esse tema. Sim, é bem importante. E mais novidades. Doutora Karina, muito obrigada de estar aqui nesse meio da Hospital Médico que está maravilhoso e a gente agradece. O agradecimento é todo meu. Obrigada, Cris. Obrigada também. Obrigada, gente. Tchau, tchau.